Bem pessoal, falando um pouquinho dos kits, eu sugiro em cada polo que o tutor presencial monte os kits para cada grupo. Então aqui nós temos um kit montado, onde nós podemos montar uma tabela, onde cada um desses itens aqui é identificado, então tem aqui por exemplo nesse kit aqui, que é essa caixa aqui, então você observa aqui a identificação, por exemplo, do acetato de amônia 3 mol por litro, ele está identificado aqui. Então você pode montar ele em ordem numérica, 1, 2, 3, 4, 5, e você vai ter todos os materiais para a disciplina química analítica já preparada. Então você pode montar esse kit dessa maneira e deixar para os grupos e cada um pode fazer no dia que for fazer o experimento. Então nós temos outro kit, onde nesse outro kit nós temos os tubos de ensaio, nós temos aí a pinça, os cardinhos tanto de porcelana quanto de metálico, beckeres, nós vamos ter aí o material fio de Monet, que é o fio de níquel crômeo mais a haste. E nós temos um segundo kit, essa é a parte líquida, e nós temos um outro kit que é a parte sólida, então pode montar aí um segundo kit onde você tem a parte que tem os agentes sólidos. E aí você consegue também montar uma tabelinha, identificando cada um desses itens dentro do seu kit. Um dos materiais interessantes aí do kit nosso é o vidro de cobalto. Muitos dos laboratórios aí nos polos não tem o vidro de cobalto, esse aqui é um vidro de cobalto que a gente vai utilizar na aula de hoje. Esse vidro você pode adquirir, comprar ele, mas ele é um pouquinho caro, então por isso que nós temos aí um vidro um pouco pequeno. Tem a parte também de papel universal, papel IPH universal, que é esse aqui. Nós temos o material estampa, nós temos aí nesse kit papel de tornassol, que você pode colocar também no seu kit, tanto azul quanto rosa, que vai identificar cada um dos materiais presentes durante a nossa análise. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.